O que é que eu não sei, tanto? Segurou? Vai subir nele? Olha como é que está a peça dele que eu acho que é... Não quero. Sobe agora? Não vai. Não vai, é? Sobe agora. Sobe na casa, só vai. Sobe na casa, só vai. Não vai. Não vai. Não vai. Novo. Novo. E é verdade. Só é diferente. Coitado! Olha isso! Olha isso! Dobrou! Quebrou a costela!